E aí rapaziada, tudo beleza? Espero que esteja. Quem ainda não for inscrito no canal, convida a se inscrever, deixa o like maroto para ajudar e se possível compartilhe nas redes sociais e qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogios, deixa aqui no comentário embaixo do vídeo. Bom galera, eu vou estar falando sobre a ficha técnica da Yamaha TTR 230 ano 2019. Então vamos lá. Ela tem 14 cavalos de potência, uma moto 4 tempos, possui 6 marchas, partida elétrica, a refrigeração dela é a ar, ela pesa 115 kg, tanque de combustível é na média de 8 litros, a medida do pneu dianteiro é 80 barra 100 aro 21 e o pneu traseiro é 100 barra 100 aro 18. As mesmas medidas da CRF 230. Então, na trilha ela faz em torno de 18 a 20 por litro. E o motor dela galera, tem muita gente que fala que é o mesmo da XT 225. Errado, não tem nada a ver com o motor da XT 225. A XT 225 é uma moto de rua, é uma moto que na trilha ela não aguenta muito, isso aí todo mundo sabe. Então, a TTR ela é praticamente a CRF da Yamaha. A única diferença é que as peças são um pouco mais caras e são um pouco mais difíceis de encontrar. Mas, a qualidade do motor é a mesma. E sem contar que o valor dela é bem mais barato. Então, está aí a minha dica, a ficha técnica dela. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de assistir o vídeo que está aqui em cima. E até a próxima.